Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre as lives que vão acontecer na nova plataforma Trovo, beleza gente? Seguinte, esse mês aqui vai ser um mês suado, rapaz, vou fazer live todos os dias, todos os dias Eu tô acertando comigo meu, Alexandre, de a gente fazer live todos os dias e fazer sorteios pra vocês todos os dias O que vocês acham? Escreve aqui, o que vocês acham da ideia de a gente fazer sorteio pra quem estiver na Trovo todos os dias É interessante, né? Bom, seguinte gente, eu vou compartilhar minha tela aqui pra vocês estarem vendo aqui como vocês vão fazer pra acessar a Trovo É bem simples, nada muito complicado, vocês não vão ficar triste com isso Eu estou na Trovo, tá vendo? Então o meu canal da Trovo aqui, você vai ter aplicativo, vai ter por aplicativo Então já estou com 77 pessoas, tem que conseguir pelo menos umas 500 pessoas E vai ter um lembretezinho aqui, a minha ideia é fazer a live das 3 da tarde Até 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pode ser Vamos fazer um compromisso aí com vocês das 3 às 8, todos os dias, nesse mês Aqui na Trovo, tá? Tem o link aqui em cima, tá vendo? Trovo.live barra Ou senão você pega, pode digitar Trovo, aqui embaixo, vai estar aqui embaixo o link Pra vocês escreverem Tem por celular O que que é interessante você da Trovo? Você não vai poder dizer, ah, eu queria assistir o Danda, mas eu estou em casa, eu estou no serviço, né? Gente, fora esses horários das 3 às 3 às 7, das 3 às 8, eu estou tentando fazer umas livezinhas assim no do almoço Umas brincadeirinhas, tá? Então eu sugiro que você pegue o seu celularzinho, tá? Para o seu celularzinho Vai ter aqui com vocês da Trovo, aplicativo Você abaixa o appzinho, meu, é muito leve E uma coisa que eu achei muito interessante Rapaz, eu fiz a live ontem E o pessoal que entrou não se decepcionou Porque a qualidade do vídeo tá excelente Sério, assim A gente fez live em outra plataforma, na roxinha, tudo, né? Meu, o serviço de streaming dele tá muito bom Me surpreendeu Até o Alexandre falou assim Ah, Dan, entra lá Entra na Trovo O Prime também, um amigo nosso, que é o André Ele chama Prime, mas o nome dele é André Aí o André falou assim Não, vai na Trovo, a Trovo é muito boa Aí a gente nunca deu bola, né? Realmente eu não dei bola Eu achava assim, ah, sei lá, outro serviço de streaming, né? Já tem a roxinha, né? Aí eu, meu, fiz a live Rapaz, me surpreendeu Que a qualidade do negócio é muito boa, tá? Então é o seguinte Eu vou fazer um convite pra vocês Então assim Se vocês entrarem Se tiver bastante adesão ali na Trovo Qual que é a nossa meta? Se eu tiver 500 pessoas me seguindo lá Eu tô com 77, certo? Então, a partir do momento que a gente bater 500 pessoas seguindo ali É, vou fazer essa meta Tem até a barrinha aqui em cima, tá vendo? Tem a barrinha aqui em cima Tá? Quando a sua barrinha atingir aqui, ó 500 pessoas A gente vai fazer live Vai fazer não só live todo dia Mas sorteio todos os dias Vai depender da vontade de vocês Escreve aqui no comentário o que vocês acham Da ideia Tá? Eu acho que a gente atinge isso aí rápido Eu acho, né? Então se vocês estão assistindo o vídeo aqui, né? Pô, a gente tem aqui 20 mil inscritos no canal, né? Se pelo menos 500 pessoas se inscrever na Trovo Já dá pra brincar, hein? Dá pra brincar Aí a gente faria sorteio todos os dias O que vocês acham, meus amigos? Lives diárias e sorteio todos os dias? Interessante, né? Porque é o seguinte Por mais que a gente tá fazendo propaganda aqui da Trovo Eu tô indicando porque, assim, realmente Eu achei a qualidade excepcional O serviço dos caras tá muito bom o serviço É uma plataforma nova Assim, lançaram em 2020 Em junho de 2020, né? Tem aí um ano e pouquinho agora, né? Um ano e meio Mais ou menos vai fazer um ano e meio Mas, realmente E tem um lance de você assistir E ganhar uns pontos Umas manas Uns negócios Tem uma coisa interessante, rapaz Se você Eu entraria ali Daria uma oportunidade pra Trovo Que realmente é muito bacana aí, tá? E aproveitando também Opa, até bate a mão aí Tudo que é lado aí Aproveitando, gente Faz a palestralar também Tá? Que vai ter poucos dias Pra pegar a forma E hoje Na live Eu vou tá fazendo sobre A palestralar E também os alertinhas Que veio aí pra gente fazer A Nightwave Falou, gente? Então, quem puder se inscrever Vai ser um vídeo curtinho aqui Deixa lá aqui no vídeo Enfiro você aqui, ó Tá? Entra na Trovo Põe Dan Robson Beleza? E aí a gente vai trocando ideia lá E deixa um comentário Ai, Dan Eu achei a ideia De fazer sorteio todo dia E fala sobre os horários também Qual Vamos fazer uma enquetezinha, né? Qual o horário que você gosta De assistir live? Você acha que das Das três às oito é legal? Ou eu faria um pouco mais tarde? Né? Quem sabe? Se você puder aqui Deixar no descritivo É porque vocês que estão Acompanhando o meu canal Que você tem um horário Mais interessante Às vezes eu mude o horário, né? Então, qual que é o público Que mais tem o horário? Então, falou, gente? Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Deixa o like E todo mundo que quiser Entrar na Trovo Será muito bem-vindo Falou? E aproveita Então, ó Sorteio todo dia Né? Todo dia a gente faz isso Pela gente Até mais Deixa o like E tchau Entra na Trovo Tchau Pra você lá Tchau